fecha os olhos e me diz o que tu vê nada ué é isso que tu vale tá porra seu menino acabou que não tá valendo mais é nada eu não tenho raiva dele não eu tô orando por ele mas tu ficou com ela sim vida e tudo me traiu sim vida mas foi sem querer depois eu comecei a chorar mano olha que desculpa mais desfarrapada desse rapaz aí né aí tentou né agora a burra ela se cai nisso né não sei te dizer queria te dizer uma coisa o que faz um tempo que eu tô querendo ficar com você você já deve ter percebido você é legal mas não posso ficar com você não venha dizer que não pode ficar comigo porque somos amigos porque não somos desculpa é que eu só fico com amigos tudo errado essas perguntas mano olha que mina ligeira mano essa aí soube como dá um tapa no meio dos peitos com estilo né pode crer então infelizmente acho que não dá para ir hoje dá sim não dá não você aqui tá meio feio acho que vai chover vai chover mano só tem uma nuvem perdida no céu zero chance de pegar rio meu parceiro ta tá bom Mas e aí, bora ficar amanhã? Opa neném, claro Na hora do intervalo da aula amanhã? Ah não, intervalo não Ué, por quê? Porque no intervalo eu vou merendar Não creio Caralho Olha, os pinzeros eram até com fome, velho O cara preferiu ir merendar Vou pegar a morena aí, ó É claro, também tô cagado de fome Olá, bom dia Olá, bom dia Vi que o senhor tá mandando um golzinho quadrado Por 14 mil Aceita 12 à vista? Só tem os 12 mil? Sim Então procura um carro de 12 mil E não de 14 Valeu Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Esse velho aí amareceu com uns coisas de piada, viu? Pela da puta ignorante Desculpe Até um outro dia Até um outro dia